E uma tentativa de homicídio foi registrada ontem na Zona Norte de Arassatuba. Vou conversar ao vivo com a repórter Jéssica Tabas, que está lá no local do crime e tem os detalhes pra gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Casa Grande. Bom dia, bom dia a todos. A tentativa de homicídio aconteceu bem nesse trecho, em plena luz do dia. A rua aqui é bastante tranquila, apesar de ficar próxima à Avenida Prestes Maia, no bairro São Sebastião. Um rapaz que mora aqui perto, estava na calçada, e segundo ele, um homem chegou, pediu um copo d'água, então eles ficaram conversando aqui em frente à residência. Em seguida, um outro homem, em uma moto, chegou e atirou. A gente tem imagens exclusivas da ação. Vamos acompanhar. As imagens mostram o momento em que o motociclista passa bem devagar pela rua, procurando a vítima. É como se ele estivesse analisando o território. Um carro prata passa logo depois. O homem que está na moto vai embora, mas o motorista do carro desce e chama pela vítima no portão da casa. Os dois ficam conversando na calçada. Dez minutos depois, o homem da moto volta com a placa do veículo levantada. Ele está armado e atira contra a vítima, mas não acerta o alvo. O jovem sai correndo pela rua. Ele cai, mas se levanta e é seguido pelo atirador. O motorista do carro, que seria cúmplice do suspeito, espera um pouco e depois vai embora. Bom, logo depois do crime, Casagrande, a vítima se escondeu em uma loja que fica a poucos metros daqui onde eu estou. Os suspeitos estão foragidos. Como nós pudemos perceber aí nas imagens, o criminoso volta já com a placa da moto levantada para realmente tentar e dificultar as investigações. Mas a polícia já tem os dados da moto e também do carro. Agora, Casagrande, os policiais querem descobrir se existe uma relação entre esses dois homens. Afinal, eles chegaram juntos. E se esse tal copo d'água que o motorista pediu seria uma forma de emboscada. As investigações ainda estão no começo, mas o que chama mais a atenção nesse caso, Casagrande, é que a vítima não registrou o boletim de ocorrência. Eu volto com você. Deixa a história ainda mais suspeita, né, Jéssica? Não sabe se é por medo, não sabe se realmente poderia ser um acerto de contas entre essa vítima e esses dois suspeitos. Enfim, uma história muito complicada. Logo depois aí que os bandidos, os suspeitos fugiram ali do local, minutos depois as imagens mostram essa vítima voltando ali para o local onde ela estava. Aparentemente tranquila, ficou com ferimentos na mão e nas pernas por conta da queda, mas não quis dar detalhes. Inclusive, a gente está observando novamente aí, Jéssica, no detalhe as imagens do circuito de segurança. As câmeras mostram muito bem toda a ação. O bandido vai e passa, parece que está conhecendo o território, quer observar realmente se não tem câmera de segurança, se não tem nenhum comércio que possa dificultar a ação. Na sequência, quando volta, ele já volta com arma e empunho, realmente pronto para atirar. O que ele não imaginava é que ele não acertaria esse tiro. Foi um único tiro, mas esse tiro não acertou a vítima e depois na fuga ele mostra, ele acaba fugindo e voltando para o estabelecimento comercial que fica bem próximo ao local. É uma situação complicada porque pessoas, crianças passam ali próximo a esse local que a Jéssica está a gostar. As imagens, inclusive, eu consegui acompanhar as imagens brutas e mostram realmente famílias passando pelo local. Imagine você se esse tiro acerta uma pessoa, um inocente, que não tem nada a ver com a história. A tragédia seria muito maior. Tabas, qualquer novidade sobre esse caso, você volta para trazer para a gente aqui no SBT Interior. Bom dia para você. Bom dia para você.